Alô, Carpinejar, bom dia! Bom dia, Macedo, bom dia, ouvintes. Nos Jogos Paralímpicos de Paris, o Brasil está brilhando. Terminou o sétimo dia no sexto lugar do quadro de medalhas. Já são 15 ouros, Macedo, cinco vezes mais do que nas Olimpíadas. E isso tem que nos fazer pensar o quanto ainda precisamos adaptar as nossas cidades para os nossos campeões. Com rampas, com banheiros adequados, com passarelas, com transporte coletivo. As pessoas com deficiência se encontram menos inseridas no mercado de trabalho e nas escolas. Acabam vistas como dependentes da família, sem autonomia, com a renda pessoal dificultada, Macedo. Parece que sempre precisam de companhia, de um tradutor, que não podem andar sozinhas. Em vez de falar com a pessoa com deficiência, Macedo, o condicionamento é falar com quem está ao lado dela. Já percebeu? Sim. Cometendo um ato de evidente preconceito. Ela deixa de existir. É como se nenhum ser abaixo do palmo da visão fosse reconhecido. É uma crueldade. A taxa de analfabetismo para pessoas com deficiência é de 19,5, Macedo. E não estou falando de uma população minoritária. São 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, não dá para comemorar as vitórias de nossos atletas e depois deixá-los invisíveis pelo resto do ano. Não dá. Valeu, concordo inteiramente. Assino embaixo com o relator. Muito obrigado, Fabrício Carpe e Nejar. Temos que fazer muito ainda pela acessibilidade, pela inclusão.